Eu não vou negar que eu sou louco por você Sua maruca vai te ver Eu não vou negar Você é o meu pão, tudo que eu faço Coisa do mel Você é o meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar O pão de mel A coisa do olho do céu Eu não vou negar Não é? Mãe! Pode continuar, putinha Tá ralhando esse mance-maria Oh, mãe, pelo amor de Deus Eu quero saber o que é isso Você está vestido o que? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus, isso daqui É tesão Tu sabe muito bem o que é isso Tu não pode me criticar É esse fogo que vem subindo Quando eu encosto no vírgula É isso que acontece, mãe Parece que dois fiquem assim desencapado Ah, é mesmo? Que a cara deu curto-serpeto, né? É, é, ô, sogrinha Desculpa que assim, na frente da senhora Perante a Jesus Cristo Mas assim, eu sou doido no Sofia É louco mesmo É louco Ai, mãe, para de falar assim que tu me magoa Eu não quero, filha, te magoar Mas eu preciso te botar na real, filha Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother Não dá pra gente ficar tolerando Porque aqui dentro é uma coisa lá fora O povo, ó, te estepeia E por causa de que tu tá usando essa fantasia ridícula, filha? Posso satisfazer a fantasia sexual do meu gato Ai, me arranhou Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu E cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo Que isso? Que isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo Que isso, no animal? Alelu É isso mesmo? Eu ouvi alguém falando em pau aqui Falou em pau pra onde, né? Mãe Ai, você sabe... Mãe, lembra do enjoo que eu tava sentindo? O que enjoo? Menina, o enjoo passou Sabe o que eu acho que era? Que era a rabada que eu comi que tava passada Não, Brite Mas eu também comi essa rabada Tava gostosinha Eu achei ela até temperada demais Será? Ai, meu Deus Filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher Beu-se, por favor Ei Tá? Por favor, querido Desculpa aí, viu, gente Licença Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala Tá Beijo, querido Sogrinha Oi Olha quem foi a mim Pô! Coisa mais rindo Por que você tá rindo? Você não é bonito não, velho Cala a boca Coisa feia O que que tu quer, mãe? Olha que eu tô comigo, hein Que depois que você gosta Sem paciência comigo Eu tô com pressa Não tá com pressa, não Só mãe Eu não tive braço Fiquei nove meses contigo aqui dentro Me enjoando Olha em brecha Aqui, a mamãe tá preocupada contigo por essa coisa do... Por que eu fico pensando, filha? Você vai ter um filho com vilso Essa criança vai chegar na escola Olha o bullying que essa criança vai sofrer Isso é certo Sabe o que eu acho pior? É que a senhora acha que a senhora dentro de casa tá me protegendo Mas a senhora não tá me protegendo, não Porque é que o tempo inteiro vocês ficam me chamando de feia Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha Ah, pro meu bem Filha, pelo amor de... As pessoas na rua, elas são cruelas São brilhas As pessoas não sabem falar Eu tenho tato contigo, eu falo Tô, filha É muito tato que a senhora tem comigo Que isso tu vai dar na... Não, com a senhora não faz comigo Tu vai dar na minha cara, putona Fome Não, eu não A gente quer tratar com carinho, a porra tá... Pra dar na... Que isso, brilte? Olha, eu acho que a senhora tem que se intercarte com a senhora Eu não sou mais criança Tá Essa dona não beijar tão bem Vem de graça, vem de graça 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 Trocar o gás, hein? Se não, ninguém corre Se não trocar esse gás Ah, tô mesmo Tem que trocar Tem que trocar Não tem cadeira não, cara É só de ouro Que dia, hein? Que dia esse? Que dia Ai, que dia Mãe, ainda tem um monte de gente pedindo calça aqui na internet, sabia? Aproveita que acabou essa bagunça toda e abre sua grande empresa Não estou abrindo pequena empresa, só abre pequenas empresas para grandes negócios Eu já abri a minha pequena empresa Gente, o que eu já vi de grandes negócios Ah, com você eu posso abrir o curso do Sebrae Ô mãe, e eu, hein? Vai ser o mei Mei? Meio estranho Ô mãe, o que a gente vamos fazer com esse mais de cem calça que a gente tem aqui em casa? Ah, mas não tem problema não, que eu não vou fazer essa de jeito, não Eu vou pegar pra mim Isso Me volta aqui Vou pegar pra mim aqui, ó Me volta aqui Você não vai pegar uma calça Ô dona Graça Coitada Olha, ô Viosso Você não me obriga a gritar com você, tá, ô coisa feia Ah, não É, olha aqui, ó Não vão pegar O que você vai fazer? Eu tô tranquilo Eu vou doar essas calças todas Ah, é? Uma a uma E vai doar pra quem, querida? Para o grupo Pichate Que? Ah, tá Eu vou doar as cem calças pra ele Porque meu sonho é dar cem calças pra esses homens Ai, não Que patética Vem, Gabriel, pra gente, porra Vem, Gabriel, pra gente, porra Vem de graça, vem de graça Vai, 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 vai Você pode saber? Nossa Que história é essa, Forchar? Hein? De você fazer coisinha de concurso De golzinho com o Pará Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, amor É, a Marta Táxi Que é a única coisa que ela sabe fazer Em primeiro lugar Tudo bem? Oi Em segundo lugar Não lhe devo satisfação Eu moro no Conjunto Habitacional agora, obrigada Ah, é? Moro no Conjunto Habitacional? Então coma a comida no Conjunto Habitacional Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho Você nem tua mulher vai comer aqui dentro Meu Deus Acabou Oi, mãe, porra, você sabe muito bem Que a sonária não cozinha Mas eu cozinho Tá ligado? Ele tá ligado Eu tô ligado Eu vou ficar de putariazinha na minha frente Ou... Ou da raiazinha Cadê? Não vai comer aqui, tá? E pode falar no pavaca da tua mulher Que eu não quero ela na piscina Porque ela tem uma bunda muito grande e está me fazendo sombra Meu Deus do céu, mãe Como você se tornou uma mulher egoísta Aprende a ser mais generosa, mulher Eu fui generosa a minha vida inteira E o que eu consegui? Filhos E como estou agora igual a internet aqui de casa Como? Banda larga Vou barrendo Vou barrendo Vou barrendo Eita, mãe Que alegria essa Achou dinheiro no bolso da calça, foi? A Brit, que vai trazer o dinheiro depois da prova Que prova? Vai ver só que vai trazer o dinheiro Só se for de anatomia Porque eles acabaram de dormir Ficaram a noite toda aqui na forroupa A Brit? Uhum Tava coisando até agora? Tava Brit! Ai, mãe Mãe, minha obra Amor, velho, tá conseguindo andar? Tá estrupeada, gente Tá estrupeada Menina, que loucura Olha, eu tô que soltou mioro Minha carcata soltou de embora Jesus Que alegria boa Tu me consumiu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Oh, família querida Ah, uhul Graxinha, vaiquinho Brito Brito do meu coração Minha família linda Vai, Tintinho Tá muito feliz Tá muito feliz Porque eu soube Que nós vamos dar uma festa junina É sério É sério É sério É sério Que dizia, né? Meu amor Eu tô tão feliz Eu tô tão animado Porque é a primeira festinha junina Que nós vamos passar juntos Vai morrer É lindo Esse amor É lindo Olha a cobra Mentira Que isso daí não funciona, porra Ela fala mesmo Ela fala na lata Ó, eu tenho um comunicado pra fazer, família Pode? Decidi Que eu e o vício Nós vamos ser os noivos da quadrilha Eu vou ser a noiva A noiva cadastro Peraí Nanananá Nananica 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 Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor Gracinha Vem Não vou ser noiva contigo Tá? Porque se nem namorado tá funcionando Não vou ser noiva ele mesmo que não vai fazer nada Ah, para com isso, porra Ah, para com isso Ah, porra Sabe que fica mamando Controla, moreira Por favor Aqui, deixa eu chorar Maico Pode preparar pra iriste Tá? Com aquelas músicas sertanejas que o Vilso mandou Maravilha Sertaneja não Eu não gosto de sertaneja, gracinha Eu não gosto de sertaneja Ele me brocha Muito brochando Ela fala mesmo Não tem jeito O sertanejo pelo menos é universitário Você tá desempregado Caraca, compadro Pô, quase deslocou meu braço Querido, ó Tô namorando agora Cachinha que eu preciso do meu braço na hora do sexo Tá bom, Brito, ó Toma aqui Fica com o salsichão todo pra tu Pode comer Quê? Pabro O que que tá acontecendo? Cachinha que era fora Tu não tava querendo nem me vender direito Agora tá querendo me dar É que tu é minha irmãzinha, boi Nossa, amor Ai, perdi até o fôlego Tava te procurando já tem um tempão de ser tarro Eu tava aqui Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina Aí achei que eu ia ficar rico, milionário Que o prêmio era um milhão Só que era um milhão cozido É, eu fui trouxe Trouxe, trouxe a comer, ó Ah, amor O que 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 eu não vou querer não? Aqui Pabro me deu salsichão tudo Mentira Tu quer um? Quero não, não posso comer salsichão não, Pabro A última vez que eu comi um salsichão Eu dei um problema no estômago Menino, tomei um pó de salsichão Que eu compus até uma música Vocês tá preparado pra ouvir? É assim, ó Ai que dor Que mexe com minha barriga Me deixa assim Caetano Veloso até pegou ela Agora, amor Eu vou lá dentro rapidinho Pode ir Pode ficar tranquilo que eu não vou comer tudo Eu vou comer uns quatro, cinco no máximo Tá? Tá Espera que eu já volto Beleza então Eu vou lá pra fora Vai lá então Pega nada não, hein Vou pegar não Olá Oi Tudo bem? Tudo Você que mora por aqui? Eu moro, mas se quiser posso morar na tua casa Que eu achei tão excitante Como? A saída de ser comida Aham Não Ai eu também fiquei envergonhado Prazer José Alexandre Maria da Graça, seu nome neguel Olha, faltou sua sacha, hein Mas tem a fraga A fraga Aham Tem a faquita também com os negocinho aqui, ó E tem a... Chubacão Chubacão Quem quer fão Fão, fão, fão Quem quer fão Fão, fão, fão Vão comer aqui na minha chubacão Ei O que que você tá fazendo no teste no bar do Canário? Agora que eu me liguei Canário me chamou pra vir aqui ajudar Anunciar uns produtos novos Fazer uns dingos Tu quer ouvir? Fiz um de uma maneira, ó Quero ver Vem comer o angu, por favor A baiana, meu amor Tem os miúdos da galinha E eu vou babar Em você É Uau 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 Olha Até pra vender Angu a baiana Ela canta música de sapatão Preconceituosa, porra Deixa de ser preconceituosa Que ela canta bem Na hora que ela cantou Chegou a arrepiar minha chubaca Ah, pra porra Nossa, que ruim É ruim mesmo Tá? E eu não sei... Agora, Marraia, eu tô te defendendo Mas tô puta contigo, hein? Que que vai? Porque quando for aqui pra trabalhar no nosso bar Faz corpo mole E aí E aí